E olha gente, nesse mês o Setembro Amarelo, que é o mês do Setembro Amarelo, é marcado aí pela campanha de prevenção do suicídio. A partir de hoje o Hospital Regional de Prudente começa uma mobilização. Quem tá por lá pra contar tudo pra gente é o repórter Rubens Nakato. É um tema, Nakato, que muita gente nunca gostou de discutir, mas que é preciso ser discutido justamente por conta da conscientização, né? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Com certeza, viu, Casa Grande, tem que ser discutido de fundamental importância, até mesmo pra sensibilizar as pessoas. Só pra você ter ideia, a gente tem um dado da Fundação SEAD, que na região morreram 117 pessoas por conta do suicídio, viu? Maior incidência de pessoas aí na faixa etária dos 15 até os 39 anos e muito por conta também da depressão, viu? Agora, sobre essa campanha fundamental, né, como a gente vem dizendo, vamos conversar aqui com a doutora Gilmara. Doutora, durante essa campanha, o que vai ser abordado pra sensibilizar essas pessoas? Bom dia. Bom dia. O foco da campanha é mostrar pras pessoas que é possível prevenir esse problema tão grave de saúde pública que é o suicídio. A prevenção, ela passa por orientações, treinamento, equipe em cuidado ao paciente que tem sintoma e orientar a população que os transtornos mentais, quando não foram identificados ou não são tratados adequadamente, são um fator de risco muito importante pro suicídio. A gente tem a questão da depressão, né, que é uma das grandes incidências aí que levam ao suicídio. O que fazer pra ajudar essas pessoas também? As pessoas que são acometidas de um transtorno mental precisam de ajuda especializada pra que se reabilitem e voltem a conviver, né, de maneira saudável e tenham uma boa qualidade de vida pra evitar esse desfecho tão fatal que é o suicídio. Não é achar que é uma besteira, uma banalidade, tem que procurar ajuda. Sim, a pessoa precisa procurar ajuda porque é uma questão de vida ou morte. Tá certo, doutora. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Olha, tem até um telefone, viu, que fornece ajuda aí por voluntários, que é o 188. A ligação é gratuita, as pessoas que precisam aí de um auxílio, às vezes emocional, podem ligar. Mas é fundamental, como eu tava conversando com a doutora Gilmar aqui, procurar ajuda médica especializada em qualquer caso, viu. Volto com você, Casa Grande. Exatamente isso. Se alguém tem contato com uma pessoa com sinais aí, com tendências suicidas, ou no primeiro sinal da depressão, estimule, ajude, estenda a mão, tenha um ombro amigo aí pra ajudar essa pessoa que tá passando por um problema que é realmente uma patologia, realmente uma doença e precisa de tratamento psiquiátrico. Então não deixe a bola de neve aumentando cada vez mais. Realmente estimule que ela procure uma ajuda que isso é fundamental. Você pode ajudar a salvar uma vida. Todo mundo sempre tem, ou conhece alguém que passou por uma situação como essa, ou alguma pessoa que teve tentativas de suicídio. Por isso que é importante a gente falar abertamente sobre esse caso, inclusive na imprensa. Obrigado, Nakato, pela participação ao vivo de Presidente Prudente.